Oi, pessoal! Quer vir aprender a fazer essa linda jardineira infantil? Super fácil para iniciantes. Olha, gente, ela tem essa leve dobrinha aqui, acompanhando o peitoral. Toda de elástico atrás, gente. Olha que coisa mais fofa. Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da modelagem. O vídeo da costura fica no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos. Que Deus esteja abençando a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos lá? Bom, gente, aqui eu vou utilizar o maniquim pra você saber fazer qualquer tamanho aí na sua casa. Olha, como que você vai tirar a medida? Olha aqui, você vai colocar a fita aqui. E aqui você vai medir a altura, olha, gente, a altura desejada do seu corpinho, da sua jardineira. A minha, gente, eu vou fazer ela com 16 centímetros, olha. Vem e marco 16 centímetros de altura. Aqui, gente, a minha largura, você também vai escolher porque ela vem um leve babatinho. Olha, eu vou deixar a minha com 14 centímetros. Marco 14 centímetros de largura. Então, aqui você vai medir a altura que você deseja, que a minha eu medir 16 centímetros, e aqui a sua largura, ok? Olha, gente, feito isso, olha, aqui ela não vai vir com a pala, não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rodear certinho, olha, ao redor pra gente colocar elástico. Você vai rodear ao redor da sua criança aí na sua casa. Não tem importância de sair um pouco mais, porque a gente vai aumentar também. Olha. Medir aqui até na largura que você escolheu, que é a largura de 14 centímetros, olha. E aqui eu encontrei 39 centímetros. Então, esse 39 centímetros, aqui, fora a largura, a largura desse, vamos colocar aqui o peitoral, gente. Então, aqui você vem, olha, o peitoral da sua jardineira, vem, é claro que aqui é o mais largo, só pra mostrar pra vocês, tá, gente? Vem, mudei a fita todinha, com a sua criança em pé vai ser bem mais fácil, né? E até chegar aqui, que o meu eu encontrei 39 centímetros. Então, aqui vai ser minha pala de elástico, de 39 centímetros, que a gente vai acrescentar mais. Quantos que eu vou acrescentar mais? Como eu quero ela bem franzitinha, olha, você pode acrescentar mais 10 centímetros. Então, 39 vai para mais 10, 49 centímetros, né, gente? Se você quiser, por que que eu acrescentei? Porque aqui, olha, vai o elástico pra franzir todinho ao redor. Se você quiser mais franzitinho, você pode acrescentar mais centímetros. Se você quiser menos, você pode acrescentar menos, ok? Então, aqui, peitoral, que a gente mediu. E aqui também, a largura da cintura. Dúvida, gente, quer medir aqui também? Não tem importância, todo ao redor. Ó, olha, medir ao redor da sua cinturinha. Aí, você pode acrescentar também mais pouco. Você pode acrescentar 8 centímetros, ok? Aí, fica o critério de vocês. O importante é vocês fazerem, ok? Esse manequim é um cento, gente. Mas, pra gente medir a alça. Olha, como a alça vai pegar aqui no peitoral, olha, vocês têm que tomar esse cuidado. Peguei aqui, e aqui você vem até chegar logo aqui abaixo, gente, ó. Se você quiser ela cruzada, você já cruza ela. Então, peguei ela aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Meço na criança. Venho. E deixa eu virar ele, olha. E cruzo. E aqui você vai encontrar o tamanho da sua alça. O meu está dando 30, deixa eu virar aqui, 39 centímetros, gente. Ó, então, vai ser, aqui vai ser o tamanho das minhas alças. Pode colocar 40, gente, pra gente tirar as costuras, que eu acabei me esquecendo. Então, você acrescenta um pouquinho a mais pra gente tirar a costura pra dar acabamento aqui. Então, a gente mediu o peitoral, que deu, que a gente vai fazer ele com 16 centímetros, por 14. A gente mediu a cintura, que a gente vai acrescentar mais 10 centímetros pra gente colocar o nosso elástico. E medimos também a alça. Coloca tudo no papel, pra gente vir pro corte. A saia, já já eu faço a quantidade pra vocês. Bom, gente, agora a gente vai passar as medidas, olha, as medidas estão aqui, pra gente desenhar o nosso peitoral. Olha, aqui, minha altura vai ser 16, marquei 16, olha. Você pode ir fazendo um tracinho. E a minha largura, quanto que eu marquei? 14 centímetros. Você vem e mede 14. Então, aqui, a gente vai fechar. Lembrando, gente, aqui eu fiz com 14 centímetros e a altura com 16 centímetros, ok? Lembrando, se você quiser ela mais larguinha, você pode fazer mais larguinha, tá, gente? Porque eu quero que vocês aí na sua casa. Olha, cortei, então tá aqui já o meu peitoral. Bom, gente, na minha pala, ao invés de eu acrescentar 10 centímetros, eu vou acrescentar mais 15. Por quê? Porque aqui eu quero ele bem, bem, bem fofadinho, tá, gente? Então, o meu aqui vai dar 64 centímetros, tá? Então, a minha medida, por quê? Você tem que tomar cuidado, porque aqui, ela vai vir assim. Pra dar um leve franzidinho, pra dar um leve franzidinho, você coloca 10 centímetros. Se você quiser um pouco mais franzidinho, você coloca 15 centímetros, ok? Olha como vai ficar. Então, tá aqui a minha pala, 64 centímetros por 10 centímetros. Por que que ela tem 10 centímetros? Porque aqui a gente vai dobrar ela. Olha, a gente vai dobrar ela. E a gente vai encaixar ela aqui, olha. Deixa eu encaixar esse lado só pra vocês verem. E aqui a gente vai colocar o nosso elástico, ok? Então, aqui, por isso que eu acrescentei um pouquinho a mais. Como eu disse pra vocês, vocês podem acrescentar 10 a 15. É melhor sempre você acrescentar a mais do que a menos, ok? Então, tá aqui a minha palinha e o meu peitoral. Bom, gente, pra minha alça, olha, marquei a tamanho da alça desejada. O meu foi 40 centímetros, vocês lembram? 40 centímetros que eu meti, por 7 centímetros e meio, gente, olha. 7 centímetros e meio. Aqui ela vai ser dobrada assim, tá? E aqui a gente vai pregar ela aqui pra gente encaixar, ok? Então, tá aqui minhas alças certinho. Bom, gente, aqui eu tô utilizando tecido de tricoline, ok? Depois eu deixo a metragem pra vocês. Bom, aqui eu já vou cortar esse detalhe do elástico. Já pra ficar prontinho. E vocês gostam de tecido de bolinha, gente, porque eu amo. Olha, gente, então aqui tá cortadinho. Olha, gente, aqui eu dobrei. E aqui eu vou tirar as duas alças. Olha. Cortar aqui certinho. E agora eu vou cortar a outra, gente. Olha, gente, aqui eu vou cortar o peitoral. Você vai cortar duas vezes. Ok? Bom, gente, vou fazer esse tamanho da saia por 32 centímetros. Largura total do tecido. A minha largura total do tecido está dando... Deixa eu fazer as contas aqui, gente. Está dando 1,48, tá, gente? Então, tá aqui a minha saia. Queria ela um pouquinho maior, mas o tecido não deu. Então, se você quiser maior, você vai deixar um pouquinho pra baixo. Bom, gente, aqui está o nosso babadinho que vai no peitoral. Olha, vou medir pra vocês. Lembrando, se você quiser ele mais transitinho, vocês também podem cortar um pouquinho mais. Pode cortar 72 centímetros, gente, por 7 centímetros. Se você quiser ele também menos, você pode cortar menos na largura. Aqui a gente vai tirar esse escantinho. Olha, você vem... E já vem cortando assim. Olha. Vem do outro lado. E a gente vai fazer o mesmo processo. Dá aquele efeito bem bonito nessa saia jardineira infantil. Malu, onde vai esse babadinho? A gente vai pegar ele aqui, gente. Olha. E aqui a gente vai franzir e encaixar ele todinho. Aqui, ó. Aqui vai vir a nossa saia. Olha. É sempre bom, gente, vocês acompanhar o vídeo da costura. Pra vocês não perder nadinho. Ó. Lembrando que aqui tem a nossa palinha de elástico. Vai lá no vídeo da costura que eu vou explicar direitinho, gente. Olha. Então, vai ser assim, tá? Só eu quero explicar pra vocês a palinha aqui, ó. Então, aqui. Cortei esse vários babado. Pra gente já aproveitar e encaixar nas nossas alcinhas. Como que eu vou pregar as alcinhas? Olha. A gente vai encaixar ela aqui. E a gente vai vir já pregando o nosso babadinho. Vou deixar as pecinhas todas prontas aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhadinha melhor. Bom, gente. Aqui está as pecinhas prontas. Olha. Cortei o meu peitoral duas vezes. Aqui está o meu babadinho. Olha. Se você quiser ali mais fininho somente, um pouquinho, você corta menos. Aqui está as minhas alças e a minha parte da saia. Lembrando, pessoal, que é o vídeo da modelagem. O vídeo da costura fica no dia seguinte. Mais ou menos no mesmo horário. Muito obrigada a todos os vídeos. Seja a atenção da vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.